Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vou comentar com vocês o que eu achei do novo filme da Marvel que é o Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Provavelmente esse vai ser o vídeo mais curto que eu já fiz de um filme porque esse filme é... Meu Deus do céu! Que negócio descartável, assim, completamente. Já começo assim, vai ter spoiler? Sim, mas isso não vai atrapalhar a tua experiência porque o filme já é uma péssima experiência. Então não é uma coisa que vou ter muito como falar muita coisa do filme não porque ele é um erro do começo ao fim, assim, ele não funciona direito, ele é previsível ele é sem sal total, a melhor definição que eu ouvi do povo falando é que ele é de plástico e ele realmente, nossa senhora, parece uma garrafinha que você sai da sessão, amassa e joga fora, basicamente porque as cenas para os créditos seria a única coisa que presta um pouquinho principalmente a segunda, mas a gente já fala disso. O filme, assim, ele começa no estilão mais Homem-Formiga ali, mais comédia, né? Com o Scott Lang, do nosso querido Paul Rudd, com o monólogo dele ali no início o que é bem interessante, mas também é a única coisa que presta no filme, esse começo e o final que tem um pouquinho de originalidade do filme do Homem-Formiga. Os outros filmes do Homem-Formiga não são grandes coisas também, mas pelo menos eles são uma coisinha um pouquinho diferente dos outros filmes. Eles têm ali um negócio meio de assalto, de roubo, aqui até tem, mas é tão genérico, é tão ruim, é um negócio meio sem sentido que você perde também. Parece um filme evento, só que não tem nada de evento porque não tem nenhum personagem do tamanho de um filme evento, principalmente do lado dos heróis. Eles até tentam na cena final lá trabalhar esse negócio meio ultimato, né? Que é tipo um exército contra outro exército, só que assim, já tá batido, chato e nesse caso aqui sem personalidade nenhuma, sem nenhum carisma da maioria dos personagens. O Homem-Formiga do lado dos heróis é o único que se salva um pouquinho porque a Vespa que tá no título do filme não faz nada, quase o filme inteiro, tá lá jogada. O Hank Pym é um piadista, basicamente, ele só faz isso no final, assim, ele só serve às vezes pra levar o exército das formigas do ponto A pro ponto B, sendo que ele mesmo diz que não foi ele que achou o exército, foi as formigas que acharam ele, então as formigas servem mais pras coisas do que ele mesmo. Então ele também só tá jogado lá. A Vespa original, que agora eu não vou lembrar o nome do personagem, desculpa aí, mas que é vivida pela Michelle Pfeiffer. Também, assim, personagem, ela é chata, 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 ela poderia ter resolvido o problema do filme contando lá pro povo, ah, tem um problema no Reino Quântico, não vão pra lá. Podia ter feito isso em todos esses anos que ela passou ali, conversando com o nosso querido Scott Lang, com o Hank Pym e por aí vai, mas ela não fez isso, então não dá problema, eles são jogados lá no Reino Quântico, que antigamente já foi um grande problema, um negócio perigosíssimo e hoje em dia eles vão como se não fossem nada, vão com roupa normal, não precisam de armadura, não precisam de nada. Ou seja, tiraram totalmente qualquer coisa que tivesse de problema no Reino Quântico exatamente pra jogar pro vilão, né, que seria o Kang, o Conquistador, que seria a versão fodona do Kang, mas que na verdade não é, é mais um Kang que aparece e mais um Kang que morre de maneira... tanto faz, como tanto fez, que assim como os outros vilões desse filme, que seria o do Bill Murray e também o Modoc, são vilões assim que você não sabe pra que veio. O do Bill Murray não serve pra nada, é só realmente pra pôr o ator em tela, pra falar assim, nossa, que ator legal, e já vai embora pra um bichinho ficar grandão lá, um polvinho, sei lá, como é aquela porcaria, ele passa 3 minutos e vai embora. O Modoc é uma piada, assim, o visual dele eu não achei de todo ruim não, ele é meio bizarrão, mas eu até que achei que o CGI funcionou direitinho nele ali, pode não ser o visual, o melhor visual que ele poderia ter pro Modoc, mas não chegou a me incomodar em momento nenhum, ele com a armadurinha ali até fica legal, mas ele é um cara que ele é projetado para matar, mas ele não mata ninguém, ele não tem essa capacidade e é uma piada, basicamente, é um capanga porcaria, assim, dos piores capangas que já apareciam, assim, é um negócio muito ruim, a questão da história dele, a questão dos poderes dele, porque ele realmente não serve pra nada, não serve pra nada. Daí temos o Kang, que é um vilão que parece super poderoso, criou a porra de um exército gigantesco, tem uma cidade, ele desintegra o povo com um raio, meu Deus do céu, super poderoso, daí quando ele atira o raio no Homem-Formiga não faz nada, tipo, como se o Homem-Formiga tivesse armadura nível ultra mega master do universo, assim, assim, o raio dele só é forte contra gente pelada, certo? E assim, a armadura, tancar um, dois, três, quatro, cinco raio vai, mas tancar todos os raios, assim, do nada, como se fosse, é literalmente o Homem-Formiga e a Vespa são imortais, assim, e a menininha lá também, a filha do Homem-Formiga, porque os raios do Kang não machucam ninguém, é só um negócio que só funciona contra civis, se você é contra os heróis, daí não serve pra nada. Puta, o que mostra que o personagem é fraco, 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 em questão de poder mesmo, parece que é super poderoso, mas assim, é derrotado como se não fosse nada. E esse era o tal do Kang que todos os Kang tinham medo, o que piora ainda mais o vilão, porque, assim, é uma porcaria, é uma porcaria essa questão do vilão, porque se todos os Kang isolaram esse cara, porque esse cara tava criando problema e esse cara foi derrotado de uma maneira tão estúpida, esdrúxula e com uma facilidade tremenda, porra, esses outros Kang são uma porcaria, viu? Meu Deus do céu, eles não conseguem dar conta desse outro? Meu Deus do céu, entendeu? Então é uma coisa que piora tudo em volta, tudo em volta, tudo em volta. O Kang na série do Loki é um Kang mais pacífico ali, então é um Kang de boas que funciona muito mais pelo diálogo ali, não é nada muito da porradaria, então até não é tão ruim, igual esse aqui, que é derrotado pelo Homem-Formiga e sua trupe de formigas e é isso. Basicamente, sendo que ele parecia ter derrotado milhões de... Tem mais isso também, né? Ele fala que destruiu um monte de multiverso lá, um monte de universo no caso, né? No multiverso, matou vários Vingadores e tal, e ele vai perder o Homem-Formiga. Entendeu? Ele derrotou os Vingadores pra quê? O Thanos não derrotou os Vingadores. E o Kang derrotou muitos. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá mais pra um Kang charlatão. Isso sim, é um negócio assim, assim, tudo, tudo estraga o filme, não funciona, não funciona, não tem coerência interna o filme, não tem, não. E é basicamente isso, mesmo que estou dando nota pros filmes, dá vontade de dar uma nota zero, assim, porque eu me diverti muito, mas muito pouco, quase nada, quase nada assistindo o filme, quase nada mesmo. Pela cena pós-crédito, eu vou dar nota 1, vai, pro filme, acho que tá bom. Realmente eu não tenho mais paciência pra filme da Marvel, não, pelo menos não nesse estilo que é um filme que não é um filme-evento, não é um filme... É um filler, muito filler mesmo, que não agrega em nada. É um filme totalmente descartável, de plástico. Realmente, essa pra mim foi a melhor definição que eu ouvi, e vou continuar usando ela aqui porque eu achei que realmente encaixa perfeitamente nesta questão. O roteiro largaram mão, né, isso já faz tempo. Os filmes da Marvel nunca foram muito bons nessa questão, né, a gente sempre teve uns diálogos meio ridículos, desde sempre, desde lá da fase 1, mas pelo menos antes a a gente tinha personagens bons em tela pra carregar o filme, como era o caso do Homem de Ferro ou Capitão América, que os atores carregavam muito bem, encaixavam muito bem no papel. Tinha os filmes-eventos que prometiam ir até entregar, então aí tudo bem tirando o Vingadores 2, né, que é um negócio meio chatão. Então dava pra passar pano ainda pro roteiro, porque os filmes pelo menos também eram divertidos, tinham piadas que funcionavam, apesar desses problemas. Não tinha tanto problema de CGI também, pelo menos não que eu lembre de reclamar tanto do CGI naquela época, hoje em dia é mais, porque acho que também exageraram muito, é tudo CGI, acho que antes até tinha mais efeito prático. E basicamente é isso, agora você tem personagens fracos com o roteiro fraco, com CGI fraco e sem piadas que funcionam. Então tiraram tudo que mascarava, a questão dos filmes da Marvel não serem grandes filmes, mas passavam por filmes divertidos. tiraram tudo isso, tiraram todos os pilares que sustentavam isso e sobrou isso aí. Sobrou a fase 4, esse começo da fase 5, umas séries totalmente descartáveis que vão continuar tendo, tipo a série da Echo, não precisa, coração de ferro um pouco menos ainda. É isso aí, temo pelo futuro da Marvel até a chegada dos X-Men e o Quarteto Fantástico. Enquanto esse povo não chegar pra tomar conta e talvez a gente ter de volta personagens interessantes, vai ser uma tristeza atrás da outra.